Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência, de trilha, carreira, um entalho, aqui um nylon, uma peça, aqui o gatilho, você pega aqui a armadilha, bota assim um entalho calado, pega a outra peça aqui, encaixa aqui uma pontinha pessoal, para disparar com facilidade, olha aqui, para mais gostar de armadilha de sobrevivência. Agora vamos colocar o laço em cima dela, ela é de trilha, olha pessoal, armou no meio da trilha, do carreira, onde as caças passam, como a caça é habituada a andar na trilha, ela vai pisar ou tropeçar, assim fechará o laço sobre o sapato, essas armadilhas servem para tatu, javali, paca, cutia, capivara, vamos mostrar agora como será o desafio de uma real situação, vai ser assim, a caça vai vir, vai tropeçar ou pisar, irá fechar sobre o sapato, olha, a caça vem, quando ela tropeça, olha viu pessoal, com muita facilidade você teria uma caça para ter me...